ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Olá, segunda-feira 29 de outubro e hoje a gente mostra. Um dia depois da eleição para prefeito, vereadores de Manaus já pensam em escolher o novo presidente da casa. Detalhe, a disputa só acontece em 2013. Como Arthur Neto acompanhou a apuração dos votos que o consagrou prefeito mais bem votado de todos os tempos. O que disse Vanessa Graziottin depois do resultado das urnas. Ponta Negra, por pouco, uma jovem de 15 anos, não se tornou a 13ª vítima de afogamento na praia. Ela foi salva pelos bombeiros. Adolescente é encontrado morto em uma ponte da Avenida Brasil. Acidente de trânsito faz duas vítimas na Avenida do Turismo. Eu sou Marcela Rossi e o Jornal em Tempo já está no ar. Olá, depois da escolha do gestor municipal, o dia na Câmara de Vereadores foi de especulações sobre o futuro presidente da casa. Já se falam em alguns nomes. Nos bastidores, algumas sugestões de nomes para concorrer ao cargo de presidente da Câmara Municipal. Doutor Gomes do PSD, Gilmar Nascimento do PDT, Elias Emanuel do PSB e Marcelo Serafim, também do PSB. Eu acho que agora a gente tem que olhar para a presidência da Câmara, porque aqui é a segunda prefeitura, né? E eu acho que os grupos que ganharam vão tentar fazer o seu candidato e os grupos que estão ao contrário vão continuar fazendo o seu papel. Isso faz parte de uma Câmara Municipal onde tem vários dirigentes. No próximo ano, a casa contará com 41 vereadores, 17 deles aliados do novo prefeito, que por sinal, foi assunto de hoje na sessão plenária. Manaus vive um momento desafiador, positivo, que é para a Copa, com oportunidade de grandes investimentos. Então ele tem tudo para ser um grande prefeito e nós esperamos que seja por amor ao nosso povo, por amor a Manaus. Quanto à CPI da Água, hoje foi o quinto dia de leitura do relatório, que ainda não tem previsão para ser votado. E depois de muito tempo sem ouvir falar nela, a taxa do lixo voltou a ser assunto na Câmara. Todas as cidades do Brasil, o prefeito, ele cobra a taxa do lixo. Manaus é uma cidade que ainda não cobra, mas nós aprovamos esse projeto na legislatura passada, nessa que está terminando, por entender que nós queremos o melhor da cidade. Como já foi aprovada em 2009, a taxa está à disposição do Poder Executivo para ser cobrada. O novo prefeito de Manaus é o tucano Arthur Virgílio Neto, que recebeu uma votação histórica neste segundo turno, mais de 600 mil votos. Antes de começar a apuração, Arthur Neto e Issa Abraão descansaram neste hotel na zona centro-sul de Manaus. Daqui eles seguiram para o comitê de campanha no Dom Pedro, onde foram recebidos por amigos e correligionários de partido. Cabos eleitorais também esperavam pelos candidatos. Arthur Neto aproveitou para agradecer aos eleitores. Muito agradecimento por toda a confiança, por toda a luta e para os eleitores adversários, muito respeito. Pretendo ser o prefeito de todos. Daqui eles seguiram para o Tribunal Regional Eleitoral, onde deram entrevista à imprensa. No meio da entrevista, Arthur Neto atendeu o telefone e, em seguida, falou do que se tratava. Segundo ele, era o governador do Estado. Parabenizando pela vitória e se colocando à disposição para nós conversarmos e trabalharmos juntos por Manaus, que é a capital do Estado que ele governa, o Amazonas. Issa Abraão, vice-prefeito, também fez questão de falar sobre a vitória e a trajetória até aqui. Uma caminhada difícil, dura, mas eu estou muito feliz com o povo de Manaus. O povo de Manaus, ao contrário do que alguns disseram, não é uma força oculta. O povo de Manaus apareceu firme, apareceu conosco. Do lado de fora, vários eleitores aguardavam a saída de Arthur Neto do Tribunal Regional Eleitoral. E ele foi carregado nos braços. Apesar de perder as eleições, a candidata Vanessa Graziottin não se considera uma derrotada. Ela aproveitou a oportunidade para agradecer os votos e disse que vai continuar o trabalho no Senado. Logo que o Tribunal Regional Eleitoral divulgou oficialmente o resultado das eleições, a candidata Vanessa Graziottin, que teve 34,05% dos votos em Manaus, declarou em entrevista coletiva que não tem sentimento nenhum de derrota. Não, eu não me sinto derrotada em momento nenhum. A derrota não faz parte da minha vida e muito menos representa o resultado eleitoral. Eu obtive em torno de 34% dos votos da cidade de Manaus. A senadora agradeceu também ao apoio da igreja e disse que vai continuar trabalhando por Manaus no Senado, independente de quem seja o prefeito. Não é pelo fato de ele ser o prefeito que eu vou deixar também de cuidar de Manaus, né? Tratarei de cuidar muito, como sempre tenho cuidado, de Manaus, do Amazonas, no Senado Federal. Essa semana, a Vanessa Graziottin retorna à Brasília para retomar o mandato de senadora. Olha, muito cuidado. Essa é a minha imagem, viu? O mundo que sobra, essa é a minha imagem e o meu sentimento. No próximo bloco, 30 mulheres morrem vítimas de câncer de mama todos os dias no Brasil. E para combater essa doença, foi realizada uma ação diferente hoje aqui na capital. E mais, você vai ver como foi a primeira entrevista de Arthur Neto, pouco depois de ser confirmado como novo prefeito de Manaus. Nós voltamos já.